Olha só, hoje tem em resenha um 4-7 o convidado de Clayton Ramos. É um cara que já passou pela seleção, jogou duas Copas do Mundo e defendeu o Leão da Ilha na temporada 2017. Olá galera, tudo bem? Bem-vindo no ar mais uma edição do Resenha 4-7. E hoje, um atleta do Havaí que é conhecido em todo o Brasil e por que não dizer em todo o mundo? Vamos resenhar? Vamos nessa. É, original, original mesmo. O Maicon, o cinto aqui é original. Ô Maicon, me diga uma coisa, na apresentação tu falou que a tua mãe fez uma simpatia para ser jogador de futebol. Como é que foi isso? Ah, quando ela estava em Novo Hamburgo, meu pai jogava lá no Novo Hamburgo e ela no dia do nascimento meio do meu irmão, né? Ela falou para o meu pai colocar os cordões umbilicais no meio do campo do Novo Hamburgo, lá onde sai a bola, né? Meu irmão gêmeo. Meu irmão gêmeo, é o Marlon. Que dali ia sair um jogador, né? Porque ela tinha sido muito feliz na cidade e tal. E deu certo, né? Conseguiu ser jogador mais. Como eu falo sempre, ela não vou sair enterrando o cordão umbilical. Olha só o que eu tenho aqui. Eu fiz questão de procurar o meu arquivo, o ingresso daquele jogo para comprovar que eu estava no estádio. É, e estava mesmo. Olha aí. Que é esse aqui mesmo. Brasil e Coreia foi no dia 15 de junho, né, Mike? 15 de junho de 2010, exatamente. Exatamente. Michael e Elano fizeram os gols da seleção brasileira. E o Mike fez um golaço muito emocionado, ficou. Tempo bom aquilo? Bom, né? Bom, bom, bom. A gente, aquele grupo a gente ficou quatro anos jogando juntos, né? Então tinha uma afinidade muito grande com todo mundo, né? Ainda que ele não foi do jeito que a gente queria no final das contas, mas é importante que a amizade até hoje ainda ela continua. Quantas partidas pela seleção? Ah, nem lembro. Perdi até as contas, né? Eu lembro até que a gente, quando ia convocado, a gente ganhava sempre o bonezinho com o número de convocações que tinha, né? Sim. E eu já estava chegando quase a 100 convocações, né? Então, aí você imagina quantos jogos tem, né? Michael, já dirigiu-se um Fiat 147? Não, nunca dirigi, não. Vamos lá. Vem pra cá. Muda aqui. Vou deixar o carro ligado, hein, Michael? Ah, não foi tradição. Fica arrumando o banco lá, antes. Aí, aí, aí. Rapaziada que está a cabeça aqui. Dale. Qual a sensação, Michael? Sensação? É difícil a sensação aqui, viu? Porque está difícil esse negócio aqui, velho. Vai demais, dá um jeito de qualquer jeito, ó. É, é. Já pegou a manha aí, ó. Vamos lá. Isso aqui. Se eu falar bem de você, eu posso comprovar tudo. Michael é um rapaz aí que ganhou o mundo, mas é uma simplicidade. Michael, sem palavras, irmão. Que é isso, mano? Nossa, obrigado. Valeu pela oportunidade aí, pô. Valeu, galera. Abraço. Dale. Tchau, tchau, tchau.